Você vacilou, aprendeu A sua edifé que sempre defendeu Agora tá aí, querendo voltar O meu sorrisinho vai ter que aturar Porque eu cansei De jogar na sua cara Você vacilou e foi nada Você vacilou e foi nada Vê se, vê se para de calor Querendo surtar Manda os seus amiguinhos Parar de me procurar Porque eu tô muito, muito, muito ocupada Jogando pra outro, sentando ganhado Jogando pra outro, tacando água Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinho, eu sei que cê gosta Então pega uma delícia Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinho, eu sei que cê gosta Então pega uma delícia Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinho, eu sei que cê gosta Então pega uma delícia Esfrego na sua cara, vai, 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 vai Pentinha, eu sei que cê gosta, então pede mais Itoninha, eu sei que cê gosta, então pede mais Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Ficou de ti, não sei que você gosta, então pede mais Você me falou, entendeu? A sua edifé que sempre defendeu Agora tá aí querendo voltar O meu sorrisinho vai ter que aturar Porque eu cansei de jogar na sua cara Você vacilou e foi nada Você vacilou e foi nada Esse peço para de calor Querendo surtar Mandar os seus amiguinhos para de me procurar Porque eu tô muito, muito, muito ocupada Jogando pra um outro, tentando o ganhante Jogando pra um outro, pagando a água Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinho, eu sei que você gosta, então pede uma vez Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinho, eu sei que você gosta, não pede mais Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinho, eu sei que você gosta, então pede uma vez Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinho, eu sei que você gosta, não pede mais Esfrego na sua cara, esfrego, esfrego, vai Pretinha eu sei que cê gosta, então pede mais Esfrego na sua cara, vai, vai, vai Pretinha eu sei que cê gosta, então pede mais Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinha eu sei que cê gosta, então pede mais Esfrego na sua cara, vai, toma, toma, vai Pretinha eu sei que cê gosta, então pede mais Legenda por Sônia Ruberti